Olá, galera! Tudo tranquilo com vocês? Aqui em FalaColibri. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje aqui voltando a nossa RPG... Nossa, peraí. Pronto. Voltando aqui com a nossa RPG Serious. Eu fiquei um tempinho sem postar, porque tava realmente difícil. Beleza, então a gente vai continuar daqui onde a gente parou, na segunda parte do jogo, na primeira parte do jogo. A gente vai ter um barricade para tentar guardar a mecha. Beleza. O lugar onde a gente está sendo atacado por esses GATs, os quais foram hackeados por alguém e estão atacando a gente. Então, a gente tem que sair dessa base. Beleza. Como vocês podem perceber, o jogo tem esse sistema de cover e o 3rd Person Shooter. E aqui, ó... Eu vou mostrar pra vocês... Esse aqui é um menu no qual você pode acessar as habilidades do seu personagem e tal. Eu vou estar mostrando daqui a pouco pra vocês, quando eu tiver algum amigo na... Compreendo e surpreendo. Ah, ai caraca. Tô levando tiro. Certo! Tonto! 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 Beleza. Perfeito detectado. Pegue o elevador abaixo de um chão. Corre! Chega na porta! Rua! Mas, começou o teimoso... Eu vou ver se dá pra vim por aqui. Ou é por aqui mesmo? Ah, é por aqui mesmo. Meu Deus. Que robô agressivo. Beleza. Aqui, ó. A gente encontra... O primeiro personagem... nosso primeiro amigo no jogo, assim, por assim dizer. O que você está fazendo aqui? Eu pensava que você ainda estava trabalhando em progresso. Como eu disse, o jogo tem um sistema de escolhas típico de RPG. E elas vão refletir no jogo, então vamos escolher aqui. Olha, pal. Eu não sei onde eu estou ou como eu te consegui. Plus, minha cabeça me senta como um melão sobre-ripe, pronto para se abrir. Como é que você me feche um pouco? Caramba! Sim, eu esqueci que tudo isso é novo para você. Desculpe por isso. Eu sou Jacob Taylor. Eu estou estacionado aqui por... Hostiles detectados. Caramba! As coisas devem ser pior do que eu pensei se a Miranda tenha você correndo. Eu vou te enviar, mas nós melhoramos você para o chuteiro primeiro. Você está estacionado, Jacob. Eu vou te seguir. Primeiro passo, vamos terminar com esses bastardos metal. Nós estamos baixos em clipes térmoclips, mas eu sou um biótico. Só dê a ordem quando você quiser me atingir com as coisas boas. Eu acho que seu poder de levita em clipes. Eu vou te ajudar a lutar à sua chute. A система comer no chuteiro, ele precisa pegar seu poder perdoado, então vai aderir uma chuteiro. Só dê essa coisa para todas as coisas boas. Você pode desentrar muitos boas. Eles estão seguras não séria, mas eu vou te levar. Você pode dar uma chuteiro para te levar. Você pode construir o chuteiro. Você pode ter uma chuteiro para poder grata. Você pode estarleta, eu vou te levar para ele um poder. O poder de fazer um poder. Quer evitar um poder de levar. Eu vou te levar. Pronto Ela não vai me derrubar agora Você disse que você perdeu contato Você poderia dizer o que estava acontecendo? Houve um ataque de arma e uma explosão Justo antes de eu perder ela Ela sabe como cuidar de si Mas espero que ela esteja bem Eu vou fazer o caminho para essas estrelas Essa é a GMAX é o mais alto O problema é só se nós... Veja, veja! Alguém nessa frequência? Alguém ainda está vivo aí? Olá? Wilson! Isso é o Jacob Eu estou aqui com o Comandante Shepard Apenas tirou uma onda de mechs em D-Wing O Shepard está vivo? Como... Não importa, você precisa de ele sair daqui Vá para os tunelos de serviço e ir para a sala de controle da rede Vá para isso, Wilson Vá para essa frequência Vamos sair daqui Nós podemos entrar nos tunelos de serviço através dessa porta Como eu estava afim de pegar a munição Pena que ainda soltei essa pistola aqui no jogo Mas mais tarde a gente vai liberar... Verdade, Wilson A whole station is crawling I'm doing the best I can Por isso que o jogo envolve um pouquinho de tática Não é só ela ficar dando tiro nos outros Wilson, você vai encontrar uma outra rua fora daqui Preferável uma que não liga direto em um grupo de inimigos Apenas continue indo para a sala de controle Não se despegar Oh, meu Deus! Eles me encontram! Help! Wilson, onde você está? außer! Xander! Resta! Evil 3 segregation Los gigantes Los gigantes Los gigantes Los gigantes Matos Os gigantes Os gigantes Os gigantes Os gigantes Majem Os gigantes Para de gravar aqui um pouquinho, já volto pra desbugar ele. Pronto, não sei porque tinha bugado, mas... Sim, isso foi eu. Como é que falamos sobre isso depois de fixar o meu chão? Deve haver algum metagel na primeira estaciona de ajuda na ponte. Espero que tenha suficiente para ele chegar e ir de novo. Pegue o metagel da primeira estaciona de ajuda na ponte. Com esse metagel, você aperta o shift. E quando tem algum colega seu abatido, você usa ele. E ele cura a unidade abatida. Simples assim, fácil e rápido. Acho que isso nos faz bem agora. Eu pensei que talvez eu pudesse desligar os mechs de segurança. Mas quem fez isso, desligou todo o sistema. Completamente irreversível. Nós não nos perguntamos o que você fazia. Por que você mesmo tem a segurança de segurança de segurança? Você estava no BioWing. Você não estava ouvindo? Eu vim aqui para tentar fixar isso. Além disso, eu fui derrubado. Como você explica isso? Eu não me importo quem colocou quem. Esses mechs estão atrasando em todos nós. Nós vamos arrumar depois. Nós precisamos encontrar a Miranda primeiro. Nós não podemos apenas deixar ela por trás. Olhe sobre a Miranda. Ela está cheia de cicatriz. Os mechs estavam em todo esse setor. Não há uma forma de que ela sobrevive. Um monte de mechs não vai derrubar a Miranda. Ela está vivo. Então, onde ela está? Por que não ouvimos dela? Há apenas duas explanações possíveis. Ela está morta ou uma traga. Eu não conheço ela muito tempo para confiar. Esse projeto foi o bebê Miranda. Ela nunca o sabotou. Ok. Talvez ela não é uma traga. Mas isso não muda os fatos. Nós estamos aqui. Ela não é. Nós precisamos salvar nós mesmos. A espalda é a espalda. A espalda é apenas um pouco. Ela acalma as canisters para colar seu caminho para a espalda. A espalda é uma boa traga. A espalda é uma espalda. A próxima vez eu não sei quando eu vou para que. É isso. Vamos sair daqui. Mas isso está ficando muito duro. Desculpe, nós os tiramos. Mas isso está ficando muito complexo. Você confia em mim? Isso realmente não é o tempo, Jacob. Nós não vamos fazer isso, se ele está esperando um golpe em trás. Se você quiser pôr o boss, é o seu pôr, Jacob. O Projeto Lazarus, o programa que você tem construído. É fundado e controlado pelo Cerberus. Eu saquei a minha parte do Projeto Cerberus quando eu era um Spectre. Daquela época, eles estavam tentando me matar. Por que a mudança do coração? Cerberus, eu vou pegar um vídeo especialmente para isso, só para explicar o que é Cerber para vocês. E toda a história do Mass Effect 1 para vocês não ficarem muito perdidos, tá bom? Olha, eu estaria suspicioso também, mas agora nós temos que trabalhar juntos. Eu pensei que você deveria saber o que é o que. Uma vez que estamos na estaciona, eu vou te levar ao homem elusivo. Ele vai explicar tudo. Eu prometo. Bem, se eu não tiver mais respostas aqui, vamos nos movimentos. Bem, não está muito longe do shuttle bay. Não está muito longe do shuttle bay. Eu gostei muito longe do jack- replicate 1 para sua carreira. Por que você está na estaciona, eu vou pegar isso ali no final... Eu posso ficar. Eu gostei de perder muitas respostas aqui, mas não estou no final. Est Não sei porquê, mas alguma coisa está bugando o jogo. Não está sendo a minha conta principal. Eu estou jogando uma conta alternativa também, para eu ir passando todas as missões da minha conta pessoal. E essa aqui é especialmente para vocês. Está vendo? Eu não consigo deixar preso o negócio no bicho. Que droga. Mas eu prometo que irei consertar isso. Quer saber? Que bicho que se dane, meu. Vamos escrotizar. É assim que se faz, meu. Beleza, bora continuar andando por aqui. Pegar as munições. Munição é bem importante nesse jogo. Porque mesmo você tendo bastante, você acaba gastando bastante também. Caramba, está com algum bug isso aqui. Sério. Ê, bug. Caceta. Bypass é como se fosse um jogo da memória, entendeu? Você quer achar os tracks com cada símbolo e a sua combinação respectiva. Caramba. Está lagando. Oh, Cristo. Como é, não foi? Pronto. Tem bastante tempo nesses aqui, mas... Mas para frente vocês vão ver que não é tão simples assim. Pronto. Olha, pegamos 900 de crédito. Vamos lá. Tem bastante tempo nesses aqui. Beleza. Dá pra te correr aqui com o bar. É um sprint maroto. Só que ele fica cansado. Shepard é asmático, coitado. Não sei se ele é, mas... Aparenta ser. Ó, open door. Por aqui. Estamos quase no... Beleza. Chegamos aqui na porta. Você está morto? O que você está fazendo? Meu trabalho. O Wilson nos matou. Se você diz assim, qual é o nosso próximo dia? Nós chegamos no chutele e vamos. O meu boss quer falar com você. Você quer dizer, o homem ilusivo? Eu sei que você trabalha com o Cerberus. Ah, Jacob. Eu deveria ter sabido que a sua consciência iria ter o melhor de você. Lurando com o Commander não é o jeito de ele juntar a nossa causa. Bem, desde que nós estamos trazendo tudo em abertura, tem alguma coisa que você quer perguntar antes de ir, Commander? Você é o diretor de Lazarus Project, não é? Isso é certo. Eu coloquei dois anos de minha vida em um projeto. Eu tenho consciência e tal. Talvez você possa perguntar o homem ilusivo quando você conhece ele. Ele põe recursos virtuais não limitadas em Lazarus. Obviamente ele tem algum tipo de plano para você. Eu tenho suficiente para essa estaciona durar um tempo de vida. Ou duas, no seu caso. Vamos lá. Antes de não parar, eu vou perguntar muitas questões para melhorar a sua equipa. O que já entendo agora? Nós deveríamos fazer semanas de testes para confirmar o sucesso do Projeto Lazarus. Algumas perguntas durante a rodada do shuttle vai ter que sufrir. Ok. Os recordos mostram que você cresceu na Terra. Um ambiente difícil, sem pais. Você se enlistou e você sobreviveu um ataque de maus que eliminou o resto da sua equipe. Você lembra disso? Sim, eu lembro. Todos estão gritando, fogo, sangue em todo lugar. Eu era o único que ficava focado em sobrevivência. Eu li o relatório. 50 marinas morreram em Nakuz. Você era o único que vivia. Satisfied, Miranda? Quase. Vamos tentar algo mais recente. Vermeer, onde você destruiu a facility de clonagem de Saren. Você tinha que deixar uma de sua equipe atrás para morrer no blast. Isso que ela está falando remete ao Mass Effect 1? Por que você deixou-a atrás? Eu deixei um amigo para morrer no dia, e eu não fiz isso casualmente. Mas eu tive que salvar as pessoas que eu pudesse. Caden deu a sua vida para o resto da equipe. Sem ele, eu não pudesse parar Saren. Ele morreu um herói. Eu entendo, Commander. E eu não estava julgando a sua decisão. Todos os servidores sabem que aquela facility de clonagem tinha que ser destruído. Tem outros testes que realmente devemos fazer. Vamos, Miranda. Enquanto com as quizzes. As memórias estão lá. E eu posso votar para as habilidades de combate de Shepard, pessoalmente. Eu acho que você está certo. Vamos ter que esperar que o Elusive Man acesse nosso pequeno testes de campo como suficiente. O Elusive Man está esperando para você na outra sala. O Elusive Man está esperando para você na outra sala. Gata lhe conheço. Não consigo falar com ela. O jogo está... Sei lá. Alguma coisa está bugada. Mas eu prometo que no próximo episódio eu vou resolver isso. Ou, peraí. Deixa eu... Eu tento resolver isso agora. Um instante. Peraí. Galera, aparentemente é algum bug com o Fraps gravando. Mas... Não sei. Peraí. Vamos ver. Ah. Deve dar. Não sei. Mas aparentemente é algum bug com o Fraps. É ele que está fazendo esse bug acontecer. Mas nada demais. Agora nós vamos conversar com o The Elusive Man. Que é o cara... Tipo, é o nosso chefe. Por assim dizer. Esse carinha aí. Comandante Shepard. Elusive man. Eu pensava que nós estaríamos conversando face-to-face. Unnecessária precaução. Não é inusual para as pessoas que conhecem o que você e eu conhecem. De o que eu ouço, eu te ganhei uma fortuna. Por que você fez isso? Bem. A defesa e preservação da humanidade. Eu não gasto dois anos e bilhões de créditos levando você para servir como um soldado comum. Mas a humanidade está em frente contra o grande efeito. Os créditos. São tipo a moeda do jogo. Os Reapers. É bom ver que sua memória ainda está intacta. Como você se sente? Eu percebi alguns upgrades. Eu espero que você não se transformasse algo realmente importante. Nós tentamos manter você tão intacta como possível. Nós precisamos do Shepard, apenas como você estava quando você derrotou Sovereign. O que os Reapers fizeram que você fez decidir me trazer de volta? Nós estamos em guerra. Ninguém quer admitir isso, mas a humanidade está sob ataca. Enquanto você estava dormindo, todas as colunias foram desapareceram. As colunias humanas. Nós acreditamos que alguém trabalha para os Reapers, apenas como Saren e Geth ajudaram Sovereign. Você já viu isso mesmo. Você é melhor para todos eles. É apenas uma razão que nós escolhemos você. Se o que você diz é verdade, se os Reapers estão atrás disso, eu vou considerar te ajudar. Eu seria desesperado se você acertou alguma coisa sem ver por você. Eu tenho um atleta preparado para levar você para o Progresso de Freedom, a nova coluna para ser abductada. Miranda e Jacob vão te abrindo. Eu vou pegar o que você está procurando e estar em volta antes de você saber. É bom ouvir isso. Encontre qualquer dúvida que você puder. Quem está abductando o Reapers. Você tem que levar a sua cabeça para os Reapers. Eu te trouxe. É a pena você fazer o resto. Eu acho que essa parte da missão... Porque agora praticamente não vai ter mais muita dessa coisa de... Como disse... De conversa e tal. Muito demorada igual a essa. Agora vai ser mais basicamente o Gameplay. Entendeu? E aqui tem o sistema de upar os seus poderes. Adrenaline Rush, Concurse of Shots, Ruptor Armor. Essas três aqui, ó. As que estão na cor cinza, eu ainda não liberei. Porque eu ainda tenho que upar alguma delas e upar de level. Mas em breve... Deixa eu ver qual que eu vou... Vou aumentar com o Bat. É. Tranquilo assim. E aqui tem Paragon e Renegade. São as tipo... Como eu posso explicar isso direito? É... Não sei explicar direito, mas são duas opções de moral que você pode ter. Renegade e Paragon. Paragon é mais o carinha bonzinho. E o Renegade é mais o carinha fanfarrão. Entendeu? Aquele cara mais... Badass, sabe? Eu... Eu... Sempre costumo... Deixar equivalente, sabe? Deixar meio a meio. Porque eu acho que assim fica melhor. Eu vario bastante entre as escolhas que eu faço. Pelo que eu realmente faria nessas circunstâncias. Beleza aqui, ó. Tipo, de level. Missions to Mary. A arma que a gente descobriu. Créditos que a gente recebeu. E aqui... Close Report. Beleza, galera. Eu acho que eu vou tentar fazer isso. Trazer missões por vídeo. E o... Todo final de vídeo seria um mission complete. Acho que seria bem fácil. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem e quiserem me ajudar na divulgação. Dê um joinha favorito. Isso realmente me deixa bastante contente. E se vocês quiserem falar o que vocês acharam do vídeo. O que eu posso melhorar. É só deixar um comentário aí no vídeo. Que eu realmente... Fico muito grato com vocês. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.